Angela Merkel e os seus aliados da União Social-Democrata reunidos esta quarta-feira em Berlim com o SPD para o lançamento das discussões oficiais para a formação do novo executivo alemão. Definir uma posição comum face aos sociais-democratas não vai ser fácil com o partido de Horses e Hofer a exigir o reforço do orçamento da defesa e um travão ao acolhimento de refugiados. Os próximos dias são muito importantes. Hoje, atencionamos preparar as conversações que arrancam no domingo. A CSU quer formar um governo com o SPD e faremos tudo para conseguir acordos razoáveis. Se tudo correr bem nas negociações da coligação, teremos um governo mais tardar pela Páscoa, mas não nos resta muito tempo. O Congresso do SPD no próximo dia 21 decidirá se os sociais-democratas integram a coligação. O crescimento da Alternativa para a Alemanha de extrema-direita ameaça a posição maioritária da União Social-Democrata na Baviera a poucos meses das eleições regionais, limitando o campo de manobra a Horses e Hofer. Três meses depois das eleições parlamentares, das quais saiu vitoriosa, mas enfraquecida, Merkel está condenada a negociar terreno comum com os sociais-democratas, se quiser liderar um executivo que tenha apoio maioritário no Parlamento.